Então, minhas estrelas, ontem, bom dia, ontem, chegamos de noite, então, e não tinha como o mozinho descer lá, porque se ele descesse, não tinha como ele subir, capi-capi, molhado ali no sobe. Então, os coitadinhos, teve que dormir aqui, ó, mas além dessas tábuas aqui, o mozinho jogou aquela lona em cima. Então, olha aqui, gente, olha, mãe e filho, mas eu tô preocupada, sabe por quê? Porque elas já estavam separadas, eles estão desmamados, e agora eu tô vendo que está tudo grudadinho com ela ali, ó. Mas eu, olha, gente, cada coisa linda, olha, daqui acho que eu vou tirar uma estrelinha, viu, não sei não, vou pensar ainda. Eu acho que vai ser essa, mais pequenininha, mais fraquinha. Olha, olha que porcona, ela é a mãe deles. Mamãe poica, a mamãe poica, cadê a mamãe poica que falou que cuida muito bem das crianças? O homem falou, gente, que ela cuida muito, ela criou, primeira cria, ela criou cinco e sobreviveu cinco. Muito amorosa com as criinhas dela. E agora vai dar, porque não podia ter voltado junto, mas o que que ia fazer, né? É igual, é igual criança. Bebê quando desmama, fica uns dias desmamado, não pode voltar com a mãe, né? Aí eu já vou atrás hoje, vou ligar lá para o Maurinho, ver já o que que tem que dar, vacina, de verma, essas coisas. Apesar que primeiro eu vou ligar lá para o homem, ver se ele já, o que que ele deu. Porque quando eu vou junto, eu já pergunto na hora, mas eu não fui, né? O mozinho não perguntou, então eu tenho que ver, gente. Gente, apertei um trem sem saber aqui. Um tardo, um filtro, tá fazendo um freste, não sei mexer. Sei como que vai ficar isso aqui. O mozinho foi lá pegar os porquinhos, vou posicionar aqui para vocês verem. Vou pôr musiquinha na hora de pegar eles, gente, porque isso de ação, vocês sabem que isso faz barulho, judiação. Não é judiação. Você vai descer aqui, mozinho? Você vai descer aqui? Ah, Jesus, foi, quero ver. Lara, pode ir para a casinha, Lara, pode ir para a casinha. Você está meio pretalhada. Vamos, negrinho. Ursinho, vai, vai, princesa. Fala bom dia para as minhas estrelas aí, mozico. Olá, meu povo. Fala para ela o que você está fazendo. Vamos nós dois aqui, ó. Nós dois. Nós dois. Fala, gente. Bom dia para vocês. Mais uma remessinha de porco aqui. Começar de novo. Tentar. Dessa vez, né? Vamos tentar mesmo. Vamos tentar mesmo. Deus quiser. Falei que nós estamos iniciando nossa próspera criação de porco. Com certeza. A gente achou uns porquinhos meio que baratos. Então, por isso que a gente correu. Acabei perdendo o dia de serviço, mas valeu a pena. Meio dia, né? Perdi o dia. E aí, mas valeu a pena. E vai valer. Se Deus quiser, vocês vão acompanhar aí todo o processo como que vai ser. Se Deus quiser, vai dar certo, gente. Já deu. Já deu. Agora, gente, eu vou grudar a porca aqui. Vou levar lá dentro. É a Maria bonita. Eu vou grudar a porca aqui, mas não é essa aqui, não. É aquela que está lá dentro do carro, lá. Gorda, eu estou. Olha quanta banha. Oi. Tadinho dos ninos. Tem uma nininha aqui que eu vou ficar de estimação, mozinho. Não, não. Uma nininha. Melhor não. Já uma, papai. Fala pra ele. Fala. Já uma. Mais pequenininha aqui, mozinho. Vou tratar na boquinha dela, porque senão ela não vai conseguir desenvolver. Tá. Mozinho, só que esse é um peludinho, viu? Ah, esse negócio de porco, caipira, não pode ser muito peludo. É mentira, eu acho. Fica lhe falar aí. Ô, Lara, você sabe que você vai levar jimbo. É o seguinte, eu vou segurar a porca, agora eu vou catar a porca e vou lá pro fundo. Aí, na hora que eu tirar ela pra fora, entendeu? Aí, na hora que eu tirar ela pra fora, você levanta. Vai até mordeste, senhor. É que tá perto dos filhos dela, né? Vai pra baixo. Olha, gente. Que beleza pra eles. Vai ficar três apartamentinhos, ó. Espaço, né, mozinho? Bastante. Mas não sei se isso é bom, não, mas... Eu vou avisar eles pra não fazer cocô onde eles dormirem, hein? Eu vou avisar. Eu tenho um desespero. Por que que eles saem onde eles dormem? Bom, agora a... A mãe vai pegar os porquinhos ali, ó. Eu tô morando aqui. Dá dó, né, gente? Tipo assim... É claro, foi feito pra comer e tá. Mas o dó que eu tô falando é desse momento aqui, ó. O medo que eles estão. Entendeu? A carinha de medo. A carinha de assustado. Medo da gente, entende? Porca tá... Ia morder o mozinho, mas o quê? É o... Ela tá se defendendo, né? E ali eles estão tudo olhando pra mim, tudo assustado, gente. Não vou fazer nada pra vocês. Eu vou tirar vocês daí. Vou pôr ali no lugar grandão. É lá onde vocês estavam. Vai tudo pequenininho. Aqui vocês vão ter espaço, viu? Oh, Jesus. Não posso ficar olhando, não, gente. Não posso. Não posso pegar amor nesses bichinhos, não. Misericórdia. Senão aí nosso lucro vai por água abaixo. Posso o quê? Lucro. Dia a dia. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu tava ali falando pro mozinho, né? Que... Eu já não posso nem ficar do jeito que eu tô. Que eu tô ajudando ele aqui, né? Aí ele falou assim... Se eu não vi o quê que o moço lá da Lida... Não, ele não é da Lida, né, gente? O moço que pegou a outra porca lá no Fabinho... Não é. Vocês veem o estilo dele totalmente diferente do pai. Mas tudo bem. Cada um é cada um, né? Mas ele foi lá ajudar porque o pai não tava. Então tá. Mas ele falou assim... A hora que falou que ia chamar de princesa... Ele falou, ele não vai chamar de nada. Porque se não, né, pega amor e não adianta. Aí ele falou assim... Em porco... Em porco não se põe nome. Em criação não pode pôr nome. Ele abate, gente. Ele tem dificuldade pra pegar. Mas ele abate muito bem porco. Aí ele falou assim... A gente não pode pôr nome. Que se de pequenininha a gente criar até nós aqui... Que a nossa Lida é isso... A gente pega amor mesmo. E não pode. E não pode mesmo, né, gente? Eu não vou comprar um pequenininho... Daqueles pequenininhos que não crescem. A hora que eu tiver condição... Eu vou comprar um daqueles, sabe, gente? Porque eu acho a coisinha mais linda do mundo. Porque esses daí também... Crescem, né, claro? Mas vocês veem... Tem uma ali que é igualzinha a estrelinha. Não, igual não. Porque a estrelinha é insubstituível, né? Mas assim, é bem parecida. Calor, gente. Mozinha, vocês também, gente. Eu sei que vocês já vão ficar alucinados aí, né? Não pegue amor, por favor. Porque isso aqui é pra negócio, viu? Eu vou lá, mozinha. Eu vou lá tocar isso aqui. Vamos dentro. Vamos dentro. Vai. Vai ser um piso. Ah, que belezinha! Ei! Ei, moleque! Deixa eu mostrar isso lá dentro. Bom, já vi que você vai dar conta sozinho, né? Aqui só que eu vou filmar eles lá pra elas verem. Olha, meninaia da gente! Oh, meu Deus do céu. Não, não ia lavar, né, mãe? Tudo bem, vai. Não, mas mesmo assim fica um sujeito. Tá bom, mozinho, vamos, vamos. Ai, que belezinha! Oh, nininho, um entola, um entola, um entola. Some pra lá, princesa. Que bonzinho que eles são, mozinho do céu. Gente! Aquela outra porca que tinha aqui, que nós deu fim nela, gente, que ela pegou galinha, ela nunca deixou nem o mozinho passar a mão nela. Vocês acreditam? Porque ela era brava. Vem aqui com o papai, hein? Ai, essa pequenininha aí, ó. Vem aqui com o papai, hein? Vem aqui com o papai. Não, nininho, não! Não, 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 não! Você é mais de todinho. Você é muito barro. Vem aqui, vem. Vem. Agora falta dois nininhos. Nininho que eu gostei, e outro nininho mais bonito. Gente, eu gostei só porque ela é miudinha, ó. Dá a impressão que é a que precisa mais, né? Olha, não falei, gente? Esse aqui eu achei bonitinho, olha. Ela nem gritou. Sai, sai lá, ô, princesa. Mas o quê? O que vocês estão pensando da vida? Oi. Vamos aí. Olha, gente. Quem falou que nós não gostam de carinho, esses porcos, vai ficar tudo mansinho. Não, eles são mansos. Até na hora de pegar lá, a gente... Que belezica. Agora falta você, campeão. Agora falta você, campeão. Não, eu não tô brincando com você agora, ursinho. Vai pra lá, vai. Vai. Agora falta você com seus irmãos, filho. Eu sei. Agora leãozinho, eu vou pegar o ursinho. Eu vou... Oi, isso. Bozinho, bomzinho. Ninguém vai judiar. Ninguém vai judiar. Nossa, eu tô admirada de ver esses porquinhos, viu? Oi, viu? E eu vou... Oi, gotoso, hein? Nossa, como é gotoso, papai. Vai passar a mão na minha cabeça? Vamos lá com os irmãos, vamos. Olha eu aqui, gente. Eu sou mansinha. Né? Você tá assustada, né, filha? Olha esse lugar aí pra você, viu? Olha nós aqui, gente. Gente, pena que aqui... Olha, eles têm esses três lugares pra eles ficarem. Só que aqui não deu pra mim entrar, porque lá tá travado, gente. Por enquanto, ele não tá muito bem travado. Vai que eu vou pular lá e solta aí o mozinho vai dar piti. Uma hora que o mozinho for entrar ali... Vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Aqui, gente. Aqui, ó. Essa aqui nós trouxe sábado. Tá vendo? Boazinha, boazinha, boazinha também, viu? Diz que nós tínhamos. Muito boazinha. O que foi? Vem aqui. Deixa eu passar a mão no C. Vem. Vocês vê que coisa, né, gente? A estrelinha eu chamava, ela vinha, comia na mão. Faísca. Mas eu nem quero que esse faísca isso não. Mas se a gente cuidar, eles faz. Mas que porquinha mais linda essa, viu? Linda, linda, linda mesmo, viu? E esse aqui, gente, tá tudo morrendo de ciúme. É, princesa de mamãe. Não precisa ficar com ciúme, filha. Você também não, uicinho. Tava tudo lá em cima ontem esperando nós chegar até a Lara, gente. Mãe e filha aqui, viu, gente? E eu sou a mamãe. E eu sou o filhinho. A Lara eu precisei jogar água nela, porque ela não parava de querer comer o porco. Não, não acertou água, viu, gente? Foi só ela ver com a mangueira na mão e já vazou. O mozinho tirou as galinhas sozinha, coitado. Passou tudo pra lá de novo. É assim mesmo, gente. É assim mesmo. Dá uma mão pro marido aqui, gente. Coitado, tá atrasado o serviço. Oi? Isso é dois anos. Uai, não é do porco? É então, mas... Não sabe o porco de cabelo desse jeito? Não, mozinho, mas não é aqui. Acho que é as coisas da galinha, não é? Ah! Dá uma mão aqui pro velho, né, gente? Meu mozinho, senão... Tá complicado, né, mozinho? Esse porco teve que dormir dentro da caçamba, da picape, gente. Vocês não tinham noção a chuva que tava aqui ontem, a hora que nós chegou. Mas você viu que não tava nem molhado, mozinho? Essa tábua aí protegeu... Aí, gente... E você pôs a louco. Eu nem sei se eu vou sair daqui, porque tá muito molhado. Vocês tão vendo onde eu tô? Tô abriu a tiqueira, a nossa casa lá em cima, lá. Não dá pra ver, né? Tá tudo bagunçado aí. Então, eu nem sei se eu vou conseguir sair daqui. Se não sair, mais um dia perdido. Vamos fazer o trabalho. Ainda por cima, com chuva e o capim molhado. Eu não sei, mas a mozinha é tão terrível, quer dizer, ele sai. Só que o celular...